Gui, dá aquele toque no Fafo, é essencial, tá? A gente quer dar uma passada, bora então? Então, bora? Aqui, né? É, aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? É interessante. É interessante. É um negócio dessa pulsação ali. É. 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 Eu falei, pô, meu irmão, tá usando pasta de dente, sabor merda, né? Que pariu, meu irmão? Caralho, que boca horrível. Imagina, dá um beijo nessa boca. Fazer um beijo, sabor merda. Sabor urubu, né? Isso deve acumular. A gente tem que se cuidar, né, caralho? Então é uma coisa... Isso deve acumular. O que? O mau cheiro. Mas eu acho que a coisa que a pessoa que tem não sente, né, cara? É, velho. Tem que ligar esse flip aí. Ah, sente. Sente? Vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá. Mais uma vez. 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 Aproveitar que o clima tá rolando. A música está ótima. Acende uma luz aí, senão eu não vejo vocês. Aê! Um, dois, três, não sei... Aê! É, aí você vai falar, né? É, aí você vai falar, né? É, aí você vai falar, né?